Oi paneirense, tudo bem? Lembrando que a 28ª feijada da folia tá chegando, hein? E na próxima segunda-feira, aqui no Centro Cultural, das 9 às 19, você já pode vir retirar a sua camiseta, hein? Neste mesmo dia, traga o seu recibo de compras, vá até o estande de vendas e troque pelo seu ingresso físico. E o mesmo será utilizado para retirar a sua camiseta. Ah, e a camiseta, após retirada, ela não poderá ser trocada. E você também pode acostumar do jeito que você quiser. Só não esqueça, não pode mexer do logo, tá? Venha, aproveite a sua feijada da folia no melhor estilo.